Olá, hoje a gente vai conversar sobre o nosso mercado do calçado. Como foi 2018? Como será 2019? Qual a expectativa para os próximos momentos? Os movimentos que as nossas empresas, o nosso comércio, sobretudo os nossos governos, fazem aqui e mundo afora. Meu convidado de hoje, consultor de empresas de 88 a 92, onde atuou na FENAC, empresa promotora de eventos como diretor-superintendente. Hoje, participou, coordenador na Bicalçados, o Brazilian Footwear, programa de promoção às exportações de calçados, desenvolvido em parceria com a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Em 1992, exerceu o cargo de diretor executivo, até 2013, onde passou para o cargo de presidente executivo da Bicalçados, em que está até hoje. Hoje teremos uma conversa de peso com o Heitor Klein. Seja muito bem-vindo, Sr. Heitor, para essa conversa de peso. Um grande prazer para mim, muito obrigado. Sr. Heitor, a gente está sem saber muito bem o que vai acontecer nos próximos passos. E a gente, quando ouve os economistas falando, a gente tem a impressão de que eles também não têm muita certeza. Mas é fato que a gente, depois de cinco anos de muitos problemas, a gente está de novo subindo um pouquinho essa lomba. É, felizmente. Nós estamos agora, nessa virada de 2017 e 2018, encerrando um ciclo muito perverso para a indústria brasileira como um todo e a indústria de manufaturados. E, especialmente dentro dos manufaturados, aquela que tem um emprego massivo de mão de obra, uma dificuldade muito grande e uma queda muito acentuada no nível de emprego, no nível de atividade das empresas como um todo. Essas circunstâncias fizeram, como é o caso do setor calçadista, que o número de pessoas empregadas caísse drasticamente. Só no setor de calçados foram 55 mil pessoas que perderam o seu trabalho. Isso representa, de forma direta, isso representa um universo de talvez 120, 130 mil pessoas que são dependentes desse emprego. Mas o fato é de que há uma série de circunstâncias se alinhando e nós podemos, talvez, considerar isso como passado. E, certamente, no ano de 2018, nós iniciaremos uma reversão desse quadro, de forma gradual, evidentemente, mais lenta, mais segura e que, talvez, em mais duas ou três temporadas, a gente recupere a posição anterior. Isso não é algo que há a ser considerado, comemorado efusivamente, mas é, por enquanto, esse indicativo. Nós temos ainda dezenas de milhares de empregos que se extinguíram, postos que talvez não se recuperem, mas ainda é uma das indústrias que mais empregam no nosso país, né? Sim. De fato, o setor calçadista tem esse destaque e é reconhecido por todos. Tem uma presença bastante dispersa até pelo país todo. São 14 estados da federação que têm no setor calçadista uma atividade econômica preponderante, desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. E isso faz com que essa indústria, a produtora de calçados, tenha um papel relevante na economia e, portanto, seja estratégico para a economia nacional, especialmente se nós considerarmos o fato de que ela é genuinamente brasileira, em primeiro lugar, e ela é parte de uma cadeia produtiva completa e integrada. Se destaca aqui, é conhecimento de todos, de que para produzir calçados e artefatos de cor no Brasil não é necessário importar nada de outras partes. Ela é autossuficiente desde a ponta da tecnologia, as máquinas envolvidas, os serviços especializados até a construção final do produto. Continuamos com a posição de destaque no mundo, né? A gente lamenta muito o que a gente viveu aqui no nosso vale, lá nos anos 70, 80, sobretudo. Os anos 90 foram de números muito robustos ainda. Mas é fato que a China é avassaladora, foi avassaladora naquele momento. O Vietnã hoje emprega uma quantidade enorme de profissionais trabalhando nessa área, outros países asiáticos. Talvez a gente ainda vá viver essa migração para a África, né? Dessa busca de mão de obra também mais barata. Que espaço é esse que nós hoje conseguimos ocupar? Bom, nós somos o quarto maior produtor de calçados do planeta, ainda até antes disso tudo começar, lá pelo ano de 2010, 2012, nós estávamos na terceira posição, mas fomos superados pelo Vietnã. Em pequena monta, mas fomos superados. Agora, nem tudo são perdas, isso, o registro desses anos todos. Nós tivemos alguns ganhos e eu gosto de citar dois em particular. Primeiro, a maturidade das empresas. Embora tenhamos recuado muito no nível de atividade do setor como um todo e tenhamos perdido esses mais de 50 mil postos de trabalho, em função dessa circunstância de queda de demanda e de vendas, nós ainda mantivemos o Parque Fabrilo instalado e sadio. Não são muitas as empresas de porte, vamos dizer assim, médio e até, e principalmente as de grande porte, que encerraram as suas atividades. Houve uma redução linear de todas as empresas, que tiveram que fechar algumas plantas de produção e dispensaram um número de funcionários, mas as empresas se mantiveram administrando a situação para se manter ativas e, num momento de retomada, voltar a crescer. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós tivemos um ganho de qualidade muito forte no mercado internacional. Até o ano de 2005, 2006, o Brasil se mantinha sempre em um patamar de menos de 100 países que compravam o calçado brasileiro. Agora, no último ano de 2018, foram exatos 166 países que nos honraram de uma maneira continuada, comprando o calçado do Brasil. Então... Isso é a maturidade que o senhor falava. Isso é o ganho que nós tivemos nesse período, porque, mesmo tendo a baixa, nós investimos, as empresas continuaram agredindo o mercado internacional na busca de uma colocação do seu produto e de suas marcas nesse mercado. E isso faz com que a gente, agora, vislumbrando a possibilidade de uma melhoria na competitividade do nosso produto, uma melhor capacidade de formação de preços mais competitivos nesse mercado, a gente volte a crescer até de uma forma mais acelerada nesses 160 e tantos países que estão nos honrando. A gente vende, então, menos par de calçado, mas agrega mais valor. E o mercado vai se abrindo à medida que isso vai se tornando conhecido. Mas qual é o tamanho desse potencial? Ele nos permite pensar na recuperação de postos de trabalho, no crescimento dessas indústrias? Eu não posso assegurar, ou ninguém pode imaginar, talvez, qual seria a velocidade com que isso vai se processar. Não vai ser do dia para a noite, porque nós vamos ter que desalojar a posição de algum concorrente. Mas é certo que nós vamos, a cada temporada, ganhando um espaço maior e ocupando esse espaço. Um registro que talvez a gente possa recorrer para estimar o quanto nós poderíamos ter é que o nosso melhor ano foi em 1993, quando nós exportamos quase 2 bilhões de dólares por ano. Agora nós estamos estacionados em torno de 1 bilhão de dólares. Então, é legítimo nós imaginarmos que a gente venha ao longo de 4 ou 5 temporadas, se trabalharmos com determinação e se as condições que estão colocadas se estabeleçam de uma forma segura, que a gente possa recuperar esse 1 bilhão quase que nós perdemos. É possível esse número? Sim. Claro que a gente não está projetando aí o crescimento orgânico que o planeta teve também. Sim, é verdade. Há 24 anos decorridos, 25 anos já, que evidentemente nós tivemos essa evolução do crescimento vegetativo mesmo, pura e simplesmente. Há uma circunstância a mais que deve ser colocada. A Argentina, a China, é um concorrente poderosíssimo, fez um trabalho louvável de ocupação do mercado internacional de manufaturados, e não foi só do calçado, foi de toda a linha de produtos, da linha branca, de tecidos, de moda, de calçados e tudo mais. Só que agora as condições econômicas da China estão se alterando positivamente, felizmente, para eles. E isso faz com que a população almeje uma condição de vida melhor. Faz com que ela também consuma outros produtos. De um lado isso. Segundo, as condições chinesas de apoio à indústria de manufaturados estão se alterando. E o governo chinês, que tem uma intervenção muito forte na economia, ele está deixando de favorecer indústrias tradicionais para apoiar de uma maneira mais acentuada indústrias de tecnologia avançada. Isso abre um espaço para a indústria calçadista, porque ao mesmo tempo em que cai a produção local de calçados, os consumidores chineses demandam mais calçados, tanto de produção local quanto importados. A China importa uma quantidade razoável de calçados, especialmente aqueles de uma gama mais elevada, um produto mais qualificado, grandes marcas internacionais. Inclusive calçados brasileiros. Essa é uma boa notícia. Nós estamos trabalhando já há três anos fortemente na China. Trabalhando fortemente, mas colhendo ainda resultados modestos. Mas já colhendo resultados. Resultados. No ano passado, nós, de 2018, nós vendemos 2 milhões de dólares de calçados na China. Isso, no início do ano passado, ninguém imaginava que fosse possível. Mas estamos crescendo. No ano anterior, foram pouco mais de 500 mil dólares e assim vai. A gente sabe da importância do dólar em alta nesse momento para esse mercado. Mas eu também quero saber do senhor, além dessa questão do dólar e dos americanos que voltaram a nos comprar com um pouco mais de vontade. Como é que o senhor enxerga a nossa entrada nesses mercados que eram as grandes referências em design, em qualidade, como o mercado italiano, o próprio mercado espanhol também? Na volta do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o presidente executivo da Bicalsados, Vitor Klein. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente executivo da Bicalsados, a senhora Heitor Klein. Conversamos um pouco, seu Heitor, no primeiro bloco, sobre esse momento de retomada do nosso mercado. E o senhor já nos trouxe informações preciosíssimas dos avanços que estamos tendo em relação a lugares onde antes não tínhamos penetração e de uma recuperação possível para esse mercado. Evidentemente que, talvez, há 25 anos atrás, a gente falasse muito do Rio Grande do Sul, da nossa região, como, evidentemente, esse mercado que exportava para o mundo inteiro. Hoje, o Brasil inteiro, você falou em 16 polos, é isso? De produção, de produção, 14. 14 polos de produção espalhados no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, sobretudo, e também em Santa Catarina, São João Batista. E o senhor me falava, antes de a gente começar o programa, desse avanço dos americanos. Ainda não por conta de uma medida do nosso novo presidente, mas por conta de algumas medidas do presidente deles. Isso já gera um novo ânimo a partir do momento que o nosso dólar em alta também oferece uma vantagem competitiva para o nosso produtor, para o nosso fabricante e também para quem está comprando lá. Esse número já é considerável? Já foi bom em 2018? Vai ser melhor ainda em 2019? Eu acredito que ele vá crescer gradualmente. Nós não sentimos ainda uma reação espetacular, vamos chamar assim, mas isso é um movimento muito recente. E é causado pelo atrito que existe entre a China e os Estados Unidos e as ameaças do presidente Trump, de impor medidas adicionais à importação de produtos chineses. Por enquanto, isso ainda não se concretizou. É fato. Mas existe essa ameaça. E os importadores americanos, com receio de que, de forma intempestiva, o presidente tome uma atitude, como ele vem sempre mencionando, isso possa ameaçar a entrada de produtos chineses, calçados chineses nos Estados Unidos e possa até elevar muito custo. Então, o que nós estamos observando é um interesse e um retorno de várias empresas que eram importadoras tradicionais do calçado brasileiro anos atrás e de novos, entrantes de novos importadores, que nós, por exemplo, recebemos duas mega empresas de distribuição nos Estados Unidos, agora recentemente na feira de São Paulo, a Coromoda. E claramente manifestaram essa intenção de voltar a contar com o calçado brasileiro no seu portfólio, porque eles detestam ter uma posição ameaçada quando há uma concentração muito grande em um determinado mercado. Que é o que acontece. Quando eu compro só de alguém, eu posso ter problema, porque esse alguém, em algum momento, fica completamente protegido. E uma posição de importação, ela é um processo longo, não é uma coisa que se... Uma decisão de um dia para a noite, são meses de preparo de coleção, negociações, depois a colocação de ordens de pedidos e, na sequência, o fornecimento. Então, estamos falando, assim, de seis a oito meses, até que, a partir da decisão da compra e do fornecedor, até que o produto chega no varejo. Então, é um período alongado. E, nesse meio tempo, o mercado pode sofrer uma série de circunstâncias como essa, que determinou essa compra. O dólar vai se manter, a expectativa de vocês é que ele não volte ao padrão anterior. de 13,20, não a médio prazo, pelo menos. Mas ele já está bem elevado, já esteve melhor, né? O que vai acontecer ao longo desse ano, na expectativa da Bicalçados? É um pouco difícil, né? Porque, nesse aspecto, existe ainda um contraditório, né? Entre os especialistas, né? Mas ele deverá, segundo as informações que nós temos, temos de estar em uma faixa de 3,40 a 3,60, 3,70. 3,40 a 3,70. Se fechar o ano a 3,50, o empresário está feliz da vida? Eu acredito que isso é, na maioria das empresas, um valor satisfatório. E que permite a formação de preços competitivos. Como está a chegada do nosso calçado na Europa? O calçado infantil e esse calçado de valor agregado que o senhor falava antes? Bem, nós temos alguns países, dentro do programa que nós desenvolvemos na entidade, que são tradicionais compradores de calçados brasileiros, né? E, na Europa Central, França e o Reino Unido são os destaques. Evidentemente, Espanha e Portugal, além da Itália, não estão nesse quadrante. E a Alemanha tem suas particularidades de produto que nós ainda não tivemos uma condição de suprimento adequado. São características próprias e específicas do consumidor alemão que a oferta brasileira ainda não ajustou. Existem, sim, empresas brasileiras, aqui, principalmente da nossa região, que tem uma afinidade cultural maior com a Alemanha. Então, isso é explorado hoje. Que já estão presentes há muitos anos no mercado alemão e têm sucesso lá. Mas isso não é uma política de setor como um todo. A política de setor que nós falhamos, a indústria brasileira, está presente aonde? De forma notável, na Europa Central, em França e Reino Unido. O senhor consegue enxergar a retomada do consumo local? Eu acho que essa é uma grande expectativa, dado a números que a gente viveu, sei lá, nos últimos 20 anos, que não chegou a suprir exatamente a falta do mercado externo, a falta mais robusta desse mercado, mas que deu uma sobrevida boa a marcas consagradas e a novos negócios também. Como é que foi para o setor esse finalzinho de ano e esse Natal, especialmente? E o que o senhor viu do movimento nas primeiras feiras do ano? A gente teve São Paulo, a gente teve Curitiba já, agora Paraíba. João Pessoa, o que o senhor enxergou de vitalidade desse nosso varejo, sobretudo dessas redes? Olha, o que eu tenho ouvido dos operadores todos, empresários, os varejistas, os fabricantes, é de que o final de ano não foi ainda muito mais do que satisfatório. E o movimento dos compradores nas feiras agora, ele também sofre com esse resultado que não foi tão auspicioso. Alguns reportam que, tomando a média da performance do varejo brasileiro, esteve em torno de 1% a 3% superior ao ano passado. O que é muito pouco diante do ano ruim, né? Exatamente. Em 2017 foi muito ruim. A produção brasileira de cansaço em 2018 caiu 1,3% na medição que nós fazemos. Isso muito pelo primeiro semestre ou o segundo semestre acompanhou? Notadamente em função do primeiro semestre. Mas também o segundo semestre não foi suficiente para recuperar a perda que nós tivemos no primeiro. Mas as condições que estão dadas agora na economia nacional, e eu não falo isso como mérito do atual governo, embora nós tenhamos uma expectativa positiva da performance governamental dos planos que se aplicam. Mas sim porque as circunstâncias estão se articulando dessa forma. E nesse aspecto tem uma coisa que é importante destacar. Os planos do governo federal, da equipe econômica, são de uma abertura comercial do Brasil. O Brasil tem uma... Se comparado com outras economias do mesmo porte e de condições similares, uma prática protecionista razoável. Que é o que ainda salva mais ou menos a nossa indústria nacional, não é? Sim. Tira a competitividade da inovação, talvez, por um lado, mas... Pois é. Resguarda. Esse é o contraditório. Pois é. Existe uma corrente bastante forte da indústria que defende esse protecionismo. E existem outras correntes que... que defende uma abertura que seja gradual e compensatória, vamos chamar assim. Me explico. Com essa proteção elevada no mercado brasileiro, ela existe de forma a compensar o custo Brasil, que é muito forte também, comparado com as mesmas economias com quem a gente compara a nossa proteção. Então, existe uma proteção porque os tributos são elevados, a carga trabalhista decorrente do emprego é muito elevada, a logística nacional é péssima, e, finalmente, há todo um emaranhado de regulamentos, normas e leis que trazem muito ônus para a atividade produtiva. Então, com esse peso, de outro lado, a proteção que o imposto de importação produz compensa uma coisa com a outra. Só que, quando nós miramos para o mercado internacional, a compensação que existiria pelo custo Brasil que tem seria o câmbio. Mas o câmbio no Brasil vai deixar de produzir esse efeito compensador porque, nos próximos meses, vai haver essa valorização que nós falamos há pouquinho, pela entrada de investimentos estrangeiros e tudo mais. Então, se nós examinarmos, de um lado, de que vai deixar de existir a proteção, mas, por outro lado, nós vamos deixar de ter o custo Brasil, onerando a produção, nós teremos condições de competir por esse fato com o produto importado no mercado brasileiro, de igual para igual. E restará, então, a vantagem de que, no mercado internacional, nós ganharemos competitividade e poderemos competir com mais segurança e com mais certeza naqueles mercados. Então, reiteradamente, a equipe econômica tem feito a declaração de que a abertura se dará de forma que o Brasil venha a ocupar um espaço destacado no comércio internacional e ela será feita de forma gradativa, isto é, lenta, e proporcional, simultaneamente, à redução do custo Brasil. Nós vamos estar vigilantes para que isso, de fato, ocorra. E quando eu digo nós, são todas as cadeias produtivas brasileiras, de todos os produtos. A Confederação Nacional da Indústria, as Federações das Indústrias dos Estados e as associações como a Abicalçados, a Abit, a Brinques e tudo mais, nós estamos continuadamente reunidos de forma a estabelecer sempre um contraponto e uma alerta em constante diálogo com o governo federal, no sentido de que essas condições sejam estabelecidas dessa forma. Se isso acontecer dessa forma, nós teremos ganhos extraordinários. E esse receio que pode estar presente em algumas partes da indústria nacional, então será, felizmente, não se concretizará. Espero que a gente possa viver isso num momento imediato, né? Acho que todos nós ansiamos por mudanças drásticas no nosso rumo, nosso país. Grande prazer conversar com o senhor, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, seu Heitor. Agradeço muito a oportunidade. Hoje, numa conversa de peso com o presidente executivo da Abicalçados, seu Heitor Klein. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri